O que pica no Brasil, acho que chama-se dengue, ela doencia muito por causa disso e também a bandidagem Angola. Ninguém consegue viver num país onde há muita bandidagem. Quem consegue viver num país onde você tem muita bandidagem, onde há isso? Você não consegue viver, por isso eu abandonei o meu país. Abandonei Angola por causa destes dois grandes motivos, que é a doença e a bandidagem Angola. Em Angola, hoje em dia, se você está a levantar um dinheiro no banco, os bandidos, o próprio banqueiro, a pessoa que trabalha no banco, ele te diz, não, hoje você quer levantar, por exemplo, vamos por aí uns 500 mil reais, queres levantar no banco, ele te diz, não, hoje o dinheiro não tem, hoje não tem esse dinheiro todo para levantar, vem amanhã. E quando amanhã você vai lá levantar o dinheiro, ele próprio, o próprio, o funcionário do banco é que liga nos bandidos para ir te assaltarem. Eu já sofri assalto em Angola e já com, e por isso eu vi, não, aqui em Angola não vai dar, com a minha esposa que é branca, essas todas as coisas que nós estamos a viver aqui. Então, nós saímos para viver em Moscou. Abandonamos tudo, eu abandonei o meu trabalho, a minha função, terminou, eu disse, não, não dá, saí, vim aqui, estou aqui em Moscou e também estou a fazer o meu doutoramento em ciências políticas, estou a defender do terrorismo, para entender a minha tese sobre o terrorismo. E não é muitas vezes, e a minha intenção é sempre, eu estou aqui, mas a minha intenção sempre é um dia dar o meu máximo para Angola, está a entender, cara? Está a entender? Eu tenho uma família lá em Angola, uma família, eu sou o Rodrigo, meu nome é Rodrigues Pitra, Dias dos Santos. Se você ver a família Pitra, são pessoas de pilares lá na política de Angola, a família Pitra. O Dias dos Santos também é uma família de grande peso na política em Angola, mas eu abandonei tudo, está a entender? Por uma causa maior, porque eu amo a pessoa e sei que quem tem talento nunca morre de fome, está a entender, meu caro? Por isso, para você criticar, muitas das vezes, você quando não conhece a realidade de muitos, não adianta generalizar. Eu até posso entender que você, às vezes, está a ver muita bandidagem aí por muitos angolanos ou, não sei lá, africanos que estão lá a fazer, não sei tantas coisas que não sejam boas no Brasil, mas eu não estou a viver no Brasil, eu estou a viver em Moscou, na Rússia. Ficaria até mais normal se alguém, se um russo é que tivesse a me criticar, não um brasileiro, que estou a ajudar também a contribuir para a cultura do Brasil, está a entender? A cultura é essa que também foi influência dos escravos africanos, dos nossos antepassados, meu amigo. Por isso, pensa bem, antes de ferir sensibilidades, quando estamos a levantar uma crítica para alguém, está a entender? E disseste aqui, não quero ser perpotente, mas foste perpotente em dizer, seria muito melhor perguntar-me primeiro, mas como é que você, tem muitas pessoas que me perguntam, como foste parar na Rússia? Como é que você, do Rússia, está a fazer algo assim? Para melhor saber, e já estou aqui a explicar neste vídeo, mais ou menos, como é que é a minha situação de vida, a minha história, que estou aqui para contar para vocês. Mas eu entendo, até certo ponto, eu estou aqui, eu aprendi a entender o outro. Talvez você esteja a viver numa situação mesmo que está a te deixar muito desanimado, por ver tantos africanos que estão entrando na bandidagem, a fazer certas coisas que não dão questão a denegrir, mas eu não estou a fazer bandido, eu estou aqui a dar um contributo, a mostrar a cultura do Brasil, que você, como brasileiro, deveria se alegrar, dizer, poças, meu irmão, esse irmão angolano, sim senhor, deveria ter esse pensamento, meu amigo. Se eu ver um brasileiro que tiver assim a mostrar um pouco da cultura africana, eu vou ficar bastante feliz, vou dizer, poça, esse brasileiro, sim senhor, sim senhor, para um brasileiro que, quer dizer, tem uma outra mentalidade, tem uma outra vibe, não fica só ali preso no conservadorismo, só ali na sua. Eu não tenho essa, porque se eu fosse uma pessoa assim, hoje eu não estaria, não viverei aqui na Rússia, porque no momento que eu vim aqui estudar na Rússia, foi em 2004, foi no tempo que eu estava a ver que na Rússia estava em alta cerca do terrorismo, estava a morrer, eu até estava com um pouco de receio, mas eu disse, não, eu vou enfrentar, vou ir e vamos lá ver. E quando cheguei aqui, não era bem isso que as pessoas falavam da Rússia. O Rússia é um povo, quer dizer, ela até tem o povo russo, não é como, se formos a diferenciar, vou falar aqui um pouco da diferença entre o povo russo com o povo brasileiro ou o povo angolano, porque o povo angolano com o povo brasileiro tem, a cultura é um pouco, não se deferam muito, quer dizer, nós somos um povo muito alegre, o angolano também é alegre, é um povo que logo da primeira vez que te encontrou, já que eu posso dar um abraço ou cumprimentar, entra logo na amizade, mas o russo não. Não, o russo é um pouco frio, ele analisa bem a pessoa antes de conhecer, e por isso que para os nossos olhos, nós que não estamos falando, os russos são muito armados, são muito achados, eles são muito frios, eles são calculistas, sim senhor, eles no primeiro encontro não são daqueles que estão a rir com todo mundo, não, não são assim, são mais sério, mas depois de se familiarizar contigo, conhecer e ver que você dá, então o russo é um grande amigo para toda a vida, vai te considerar como um grande amigo, e você pode contar com essa pessoa, é, mas o povo angolano já não é assim, o povo angolano já não é assim, posso dizer isso sem medo de errar, não, é um povo que você, de primeira logo, mas ao fim, ao cabo, atrás, ainda pode te falar mal, falar-te mal, sim senhora, é verdade, eu sou angolano, e eu estou a falar isso porque sei a verdade. Vamos lá passar para o outro, o que você falou, mas é a realidade, recebemos muitos africanos, muitos estão passando dos limites, entrando no crime, estão deixando os brasileiros cabreiros, o que significa cabreiro? Eu penso que deve ser nervoso, já está a ver aí, não sei. Ah, isso acontece, isso acontece mesmo em Angola também, tem muitos chineses que já estão lá, que já estão a passar também dos limites, é, muitos chineses que estão em Angola, que já estão a passar do limite, outros até na via pública, tiram a arma para ameaçar o próprio nato, o próprio angolano, fazem coisas mesmo que não se deve, tem muitos chineses em Angola, mas não posso sair aí, querer bater um chinês, porque não posso fazer isso, porque eu sei, se isso acontece, é porque o próprio governo, o próprio governo de Angola é que dá permissão a isso, quer entender, meu amigo? É esse pensamento que nós devemos ter, e foi um filósofo que já escreveu, disse, cada povo merece o governo que tem, eu penso que ele não estava errado, porque se nós votamos para aquele partido, ou aquele partido está no poder, nós também temos um pouco de culpa, por isso não devemos nos arrepender, está a entender? e é isso, o que é que você falou mais? Ah, pois o Brasil tem vários povos na formação, porém, temos o sangue diferente de todos, somos só brasileiros, temos de pensar em nós brasileiros, pois o mundo está confundindo a nossa amizade com babaquice. O Brasil é um país que também é uma mixilândia, é uma mix de povos, tem a parte indígena dos índios, tem o povo dos africanos, é uma mixilândia, por isso nós não podemos, não podemos estar muito, ser muito conservadorismo, claro que eu não estou aqui, porque não podemos também abusar, isso é verdade, não podemos abusar, e vou chamar já aqui, para você ver que eu também, com o meu canal, se tem aí um africano que está no Brasil, que está fazendo macaquice, como você falou aqui, ei, amigo, irmão, comporta-se como deve ser, ok? Seja um exemplo, o povo, eu aqui na Rússia, eu quando ando, ninguém tem a coragem de me falar aí alguma coisa, ei negro, porque eu ponho logo na linha, e eu sou, eu aqui sou um negro, eu sou um negro aqui na Rússia, mas eu sou exemplar, onde eu ando, os brancos até respeitam, porque, primeiro que eles vejam já o meu perfil, e não admito que ninguém me abusa, mesmo aqui, tem muitos africanos, que eu também chamo a atenção, que eles, não se valorizam, você não confunde com a cor da pele, você deve ser um homem com perfil, com caráter, onde você passa, as pessoas têm que saber, sim senhor, eu não admito, mesmo aqui na Rússia, eu não admito abusos, porque eu sei, sei me dar o respeito, e quem alguém falar comigo, de uma maneira que não deve ser, eu ponho logo na linha, eu sou assim, eu ando sem medo de errar, aqui na Rússia, e ando bem, e me comporto como um cidadão, conforme deve ser, um estrangeiro, e por isso as pessoas, não tem como, quem alguém, por exemplo, vem aqui, alguém está falando, ei negro, eu sou a minha olhada, que eu lhe dou, ele fica logo, calmo, esse negro é diferente, esse aqui, não se deve brincar, porque mesmo, seu andar, seu meu perfil, seu meu, a forma de vestir, seu cheirinho, que ele vai ver, esse gajo vai falar, esse gajo aqui, tem dinheiro, esse gajo aqui, não dá para brincar, está a entender, é assim como a sua, deve ser, agora não é aquele, que fica aí, de uma maneira, muitos negros aqui, que, primeiro, é que eles, não se respeitam, posso assim dizer, que se engraxam, como vê cor branca, se engraxam, eu não sou desse tipo, para mim, cor não existe, eu aqui, pessoa deve ser respeitada, conforme deve ser respeitada, e é isso aí, vamos passar,